Estes são os 26 jogadores convocados para os próximos jogos, como o Liechtenstein e o Luxemburgo, com vista à classificação para o Europeu de 2024 na Alemanha. Assim, os jogadores são Diogo Costa, José Sá, Rui Patricio, Antonio Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonzalo Ignacio, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, Rubén Dias, Bruno Fernandes, Joao Palinha, Joao Mário, Mateus Nunes, Otávio, Rubén Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonzalo Ramos, Joao Félix e Rafael Leal.